Imagens de câmeras de segurança registraram toda a ação, inclusive o momento em que a dona do estabelecimento ficou prensada entre o veículo e a parede. O motorista fugiu sem prestar socorro. O impacto foi tão grande que destruiu parte da loja. A mulher fraturou o quadril e teve fraturas expostas nas pernas. Ela foi levada para o hospital de Buritama e depois transferida para a Santa Casa de Arasatuba. O crime aconteceu em um estabelecimento na cidade de Buritama, no interior paulista. Segundo testemunhas, Isaac Alexandre Gaspar Pinto, de 44 anos, estava com a companheira quando houve um desentendimento. Ele teria agredido a mulher na frente de outros clientes. Ela deixou o local depois da briga. Passado alguns minutos, o suspeito pediu mais bebida. Como não foi atendido, ele se revoltou. Quando ele tentou retornar para o interior do bar, para continuar consumindo alguma bebida alcoólica, os donos do estabelecimento haviam fechado a porta de vidro e trancado. Como ele não conseguiu entrar, num primeiro momento ele jogou uma pedra contra a porta de vidro. A porta não se quebrou. Ele foi até a caminhonete que ele estava fazendo uso e investiu contra a porta de vidro. Segundo a polícia civil, o dono da caminhonete disse que emprestou o veículo para o homem fazer uma mudança. Ele está sendo acusado de tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil. A prisão preventiva já foi decretada. No entanto, o autor do crime ainda não foi localizado. Nós vamos fazer uma divulgação desse mandado de prisão a todas as unidades policiais de onde ele possa estar, para tentar dar cumprimento.